Olá meus amigos, tudo bem? Hoje aqui nesse vídeo aqui eu venho trazer minha coleção de umas comédias mais famosas no cinema e no gênero policial que é Corra que a Polícia Vem Aí interpretada por Lelys Nielsen que é um ator que fez muito filme de comédia é um rosto muito conhecido aí, todo mundo em pânico fez Mr. Magu parece que na carreira quando ele era mais jovem ele fez papéis mais sérios e depois de mais velho ele começou só a atuar no gênero da comédia temos aí o Corra que a Polícia Vem Aí Corra que a Polícia Vem Aí 2,5 e Corra que a Polícia Vem Aí 3 por 3, 1 terço e assim é muito hilário esse filme todos os filmes são muito engraçados eu particularmente gosto muito mais do 2, eu acho que o 2 é o melhor mas os 3 filmes aqui tem aqui o personagem que é Frank Dreben um policial todo atrapalhado que vive se metendo em confusão os 2 primeiros filmes é dirigido por David Zucker o mesmo diretor de Aperta o Cintos, o Piloto Sumiu e a última comédia da trilogia aqui o David Zucker já não é o diretor, é Peter Siegel eu fiz uma pesquisa aqui de bilheteria vamos no primeiro filme aqui que é o Corra que a Polícia Vem Aí 1 ele estreou em 1º de dezembro de 1988 nos Estados Unidos na época arrecadou 78,8 milhões de dólares o segundo filme, Corra que a Polícia Vem Aí 2 ele estreou no dia 28 de junho de 1991 dirigido por David Zucker arrecadou a bilheteria de 86,9 milhões de dólares e o terceiro filme que tem a participação aqui de O.J. Simpson ele não aparece aqui, a foto dele mas é aquele jogador americano de beisebol que foi envolvido no assassinato da esposa tem até uma série falando sobre o julgamento dele na Netflix ele participa do filme aqui esse filme foi lançado em 18 de março de 1994 direção de Peter Siegel foi o que teve a menor bilheteria 51,1 milhões eu acho ele o mais fraco da trilogia mas é bem engraçado, é bem bacana, é muito divertido e essa coleção da Permut ela não traz opção de áudio em português somente em inglês e tem alguns títulos aqui em espanhol sobre o ator Lelys Nielsen ele nasceu em 11 de fevereiro de 1926 faleceu aos 84 anos no dia 28 de novembro de 2010 já tem mais 9 anos que esse ator faleceu um ator que deu muita alegria fez muita gente dar gargalhada realmente ele tem um talento cômico vi bastantes filmes dele de comédia outros filmes bem inferiores mas é bem legal essa coleção trilogia o disco ele sempre vem assim espelhado, não tem uma arte interna no box, no filme eu não conheço a versão em Blu-ray eu acho que acredito que a versão em Blu-ray ela deve vir com áudio em português também aqui não tem aqui no caso aqui o verso do Corra que a Polícia Vem aí muito engraçado esse filme é um filme bem legal muito engraçado mesmo ele faz paródias de outros filmes aqui ele fazendo paródias do Ghost não deixa de fazer uma piadinha com os outros filmes sucesso aqui tem uma cena do Oscar que é muito hilária é muito engraçado esse filme bacana mesmo a comédia que eu tenho na minha coleção e fiz a questão de adquirir os três para ter a trilogia que é bem bacana essa aí a minha coleção Corra que a Polícia Vem aí a trilogia ok mais uma coleção de comédia pessoal primeiramente eu quero agradecer pela audiência você que assistiu o vídeo até aqui você que não é inscrito no canal que chegou aqui agora está assistindo porque você se interessa pelo mundo cinematográfico e aqui no canal eu trato de diversos assuntos filmes, seriados também música, shows também vai ter desenhos livros games jogos tecnologia então sempre eu vou estar abordando vários assuntos aqui no canal e peço a você que faça sua inscrição curta o vídeo acione o sininho que assim que novos vídeos forem enviados você será avisado ok desejei aos amigos e amigas um forte abraço até o próximo vídeo fui tchau tchau